Música Música Ótima, a sua fila tá até a autima Tá até o pedágio, meu filho, tá até o pedágio Música Certo! Para na cima de novo! Tá direcionado! Daqui a pouco lá na água, Tadinha, Tadinha e do carrinho do lado! What's up? E tudo certo! Certo! Vemobre! Tadinha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL